Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. Meu nome é Flávio, sou especialista WordPress e nesse vídeo eu venho responder uma dúvida que eu acredito que você também tem e muitos usuários do WordPress também têm, que é qual é a diferença gritante entre PageSpeed Insights, GTmetrics e outras ferramentas? Você já se perguntou por que a nota do Google PageSpeed tem uma diferença tão grande em relação às outras ferramentas? Você já se perguntou também qual é a ferramenta que eu devo considerar na hora das minhas análises? Será que eu devo ignorar o Google PageSpeed? Será que eu devo só usar o GTmetrics? Será que eu devo usar outras ferramentas? Nesse vídeo eu venho te responder essa dúvida. Se você tem algum amigo que também tem alguma dúvida como essa, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa aprofundada a respeito do assunto, tá? Para me embasar mais tecnicamente, alguns aspectos eu já conhecia, outros eu aprendi após esse meu estudo, tá bom? E eu venho responder aqui para você, tá bom? Então, olha que interessante. Para isso, eu trouxe aqui o site do Magazine Luiza, tá? Esse aqui é o site do Magazine Luiza no PageSpeed Insights, aqui é ele no Pingdom e aqui é ele no GTmetrics, ok? Então, olha só. Então, três ferramentas diferentes. Enquanto uma eu tenho um tempo total decorrido de 8.9, na outra eu tenho 3.7, tá bom? E nenhuma outra eu tenho apenas uma nota. Então, vamos começar com o primeiro fator mais importante de todos, dois principais fatores. Primeira coisa, quando você analisa a performance no PageSpeed Insights, o PageSpeed Insights, ele é uma ferramenta do Google, tá bom? Ele já foi, ele é de código aberto, mas agora parte do núcleo dele não é mais de código aberto, só o Google que atualiza isso. E ele utiliza o relatório de experiências do usuário que está dentro do Google Chrome. Ou seja, a partir da experiência de usuários anteriores, o Google PageSpeed Insights utiliza isso para te dar uma nota. Esse é apenas um dos fatores, ou seja, isso está presente no Chrome, ok? Está presente no Chrome, isso é do Chrome, que é o relatório de experiência de usuários. Esse é o primeiro ponto que você deve saber. Já a GTmatrix, Pingdom e o WebPageTest, eles não utilizam esse critério, tá bom? Então, você deve estar se perguntando, Flávio, mas tudo bem, o que tem a ver um e o que tem a ver outro? Tem a ver que uma coisa é uma análise que o Google faz com uma informação privada que ele utiliza, ok? Ou seja, quanto maior é o tráfego do seu site, que o Google vai analisando através dos usuários do Chrome, ele vai pegando alguns insights ali, mas fique aí que isso não é o fator principal, beleza? Então, eu estou analisando a diferença das duas ferramentas, eu vou falar várias coisas aqui. Então, um dos fatores é que o Google utiliza o relatório do PageSpeed Insights, o relatório que está embarcado no Chrome, e as outras ferramentas, elas não utilizam isso. Afinal de contas, esse relatório pertence ao Google, ok? Segundo fator que você precisa saber. Quando você faz uma análise aqui no Google PageSpeed Insights, você não pode alterar a localização de onde o teste é feito. E a gente sabe que nós precisamos fazer um teste que seja mais próximo do usuário. Então, o PageSpeed Insights, ele não me permite dizer que eu quero um teste feito aqui no Brasil, com um data center feito aqui no Brasil. Já a GTmetrix e as outras empresas, elas permitem com que eu altere o local do teste. Então, eu posso fazer um login aqui, alterar o local do teste e falar que eu quero que esse teste seja no Brasil. E por que isso é importante? Por uma questão de latência. Quanto mais próximo o teste é feito do usuário, menor é a latência. Então, você vai ter ali um teste mais fiel. Afinal de contas, os usuários estão no Brasil, beleza? Já o PageSpeed Insights, ele não diz de onde que ele faz os testes. Ou seja, há sim uma diferença entre você fazer um teste no Brasil e você fazer um teste em Vancouver, Canadá, por exemplo. Ok? Então, se eu simular esse mesmo teste aqui no Magazine Luiza, testando no Brasil, eu sim vou ter uma diferença na hora do teste. Ok? Já o PageSpeed Insights, ele não permite você alterar. Ele pode estar fazendo um teste lá na Austrália e você está se matando e você não sabe por que isso tem tanta diferença. Esse é o segundo fator que você deve saber. Ok? Terceiro ponto. Esse eu já acho muito interessante. Esse fator eu descobri nas minhas análises que é o Google PageSpeed, o papel dele não é medir a performance de um site. Entenda isso. Quando você está medindo a performance de um site, você está querendo saber com quanto tempo o seu site carrega. Afinal de contas, performance tem a ver com o quê? Com o tempo, não é? Então, se eu quero ter o melhor tempo de carregamento, a ferramenta tem que me dizer olha, seu site está carregando com 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos e por aí vai. Correto? Já o PageSpeed Insights, ele te dá uma nota. Mas como que nós convertemos essa nota em tempo? Você deve estar se perguntando. Não tem jeito. Mas, Flávio, se o Google PageSpeed Insights, o papel dele não é medir a performance de uma nota, o papel dele é o quê? O papel dele é saber se o seu site está seguindo as diretrizes que o Google impôs para você. Então, o Google impôs uma série de auditorias que está embarcado no Google PageSpeed Insights e grande parte dessas auditorias não estão incluídas nem no GTMetrics, nem no PageSpeed Insights e ele só está testando se você passou naqueles fatores. Ou seja, vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você está usando o Slider Revolution no WordPress. O Google, ele mede qual que é a interação, a interatividade que aquele, aquela animação do Slider Revolution está causando no processamento. Ou seja, só pelo fato de você ter uma animação, ele já vai te dar uma nota ruim. Isso não importa o que você está usando. Se você está usando um carrossel de imagens, se você está usando algum evento animado, tá bom? Então, o Google já vai te dar uma nota ruim só por conta disso. Você está se perguntando por que isso acontece, Flávio. A gente vai entrar no próximo fator que eu vou te explicar por que isso acontece, tá bom? Então, quando você utiliza qualquer desses plugins do WordPress, Slider Revolution, Slider disso, Slider daquilo, animação disso, animação daquilo, provavelmente 98% de chance de você ter uma nota ruim, como tem aqui o caso do Magazine Luiza, que eu trouxe aqui o site do Magazine Luiza. E calma, eu vou fazer um desfecho aqui no final, que eu acho que vai fazer muito sentido para você, tá bom? Então, muito legal. Então, veja que o site do Magazine Luiza aqui está com uma nota horrível, né? Uma nota, assim, deplorável, mas é o Magazine Luiza, né? Então, bacana, pessoal. Como você pode ver, o Pingdom e o WebPageTest, eles não impõem, eles têm ali a auditoria que eles têm, tá bom? Só que a forma deles metrificar isso é diferente. Quando o Google vê que você usa uma animação, ele meio que já te pune, né? Já o Google, o GTMetrics, o PageSpeed Insights e o WebPageTest.org, eles estão medindo o tempo decorrido que a página demorou para ser concluída. Já o Google PageSpeed, não. Ele fala, opa, você está usando a animação, ponto negativo. Opa, você está usando isso, ponto negativo. Opa, você não está usando aquilo, ponto negativo. Então, ele só vai te pontuando aquilo ali. Isso não tem nada a ver com a performance da sua página. O fato, se você estiver usando um botãozinho animadinho, ele já vai te punir. Isso não quer dizer que é ruim. Calma, isso não quer dizer que é ruim. Só está, você só está sendo analisado pela ferramenta do Google que não condiz com a realidade do tempo de carregamento do usuário. E você fala assim, Flávio, como que eu posso, então, levar em consideração essa ferramenta? Muito simples. Dentro do Google Analytics e dentro da ferramenta de webmaster do Google Search Console, essas ferramentas, elas analisam de uma maneira mais consistente a experiência do usuário. E a experiência do usuário, ela não está ligada somente nos critérios que o Google analisa. Ele está utilizando outros algoritmos, como permanência na página, quantidade de vezes que o usuário navegou, quantas vezes que o usuário saiu, se a página demorou demais. Então, dentro do Analytics e dentro do Search Console, você tem métricas de performance muito mais voltada à realidade do que é mesmo de verdade do que a ferramenta do Google. Ou seja, quando você entra no Google Analytics, você vê lá, opa, essas suas páginas estão lentas, mas ele te fala que aquela página está demorando 4 segundos para carregar. Já o Page Speed Insights, ele não te fala isso. Já quando você entra no Search Console, que são ferramentas do Google, ele te fala, essa página aqui está performando mal. Mas quando você entra na URL da página, ele te fala, essa página está performando mal, ela está carregando em 8 segundos, e você deve arrumar. Ou seja, dentre as ferramentas do Google, a Page Speed Insights não vai analisar o tempo decorrido da sua página. E eu vou te explicar por quê. Dentro das ferramentas de performance, cada uma delas tem a sua forma, o seu algoritmo de testar, que é, quando você começa um teste, tecnicamente, agora eu vou falar algumas coisas que para você pode ser difícil de compreender, mas se você entende de JavaScript, de programação, você vai entender, quando você evitou um teste de performance, é executado um JavaScript que deixa a sua página carregar, e dentre aquele análise que sua página vai carregando, o JavaScript vai pontuando vários itens ali, até que o evento que a gente chama de Load, que é a ferramenta do Doom, que quem conhece o JavaScript sabe do que eu estou falando, assim que o DOM termina de ser carregado, o que é o DOM? É o Documento Object Model. Assim que o DOM termina de ser carregado, ele vai pontuando item a item quanto tempo cada um performou na sua individualidade, que é no caso aqui do GT Metrics. Está vendo? O próprio JavaScript faz essa análise inteira para você. Já no caso do Google Page Speed, ele também utiliza essa métrica, porém, entretanto, se você utiliza algum plugin de cache, algum plugin de minificação, algum plugin de atraso de JavaScript, você vai ter um resultado completamente diferente. Por quê? Porque o Google utiliza o evento também, só que ele não utiliza o evento de DOM Low Time, que é o evento quando o DOM carregou inteiro. Ele apenas utiliza o evento de Load, quando o evento foi carregado. Ou seja, é muito diferente do que o GT Metrics realiza de tempo. Quando você utiliza o GT Metrics, por exemplo, você já reparou que alguns testes demoram bastante para terminar? Pois é, esse teste demora bastante porque o DOM da sua página dentro do GT Metrics, dentro do Page Speed, ele não foi finalizado. Ou seja, ele está analisando de forma complexa a sua página inteira. Você já reparou que os testes do Google, todos eles demoram praticamente o mesmo tempo, independente se você tem uma página pesada e uma página muito leve, eles demoram o mesmo tempo. Pode cronometrar, você vai ver que os testes demoram praticamente o mesmo tempo. E aí você se pergunta, como que pode uma página que, aqui no GT Metrics, demora 10 segundos para carregar, o Google consegue analisar ela em cerca de 30 segundos? Como que o Page Speed demora X segundos para analisar minha página, a web page de teste demora X segundos para analisar minha página e a outra ferramenta demora X segundos para analisar minha página? Por conta de dois fatores. Primeiro, porque o Google está utilizando os relatórios que ele já tem no banco de dados dele sobre o seu site. Isso é o primeiro fator. O segundo fator é que ele não está utilizando o evento de JavaScript que mede o tempo inteiro da sua página. Ele não mede isso. Ele mede parcialmente esse fator. Quem tem de JavaScript sabe que uma coisa é quando você está carregando o load inteiro, o DOM inteiro, e outra coisa é quando você só está medindo o carregamento inicial do load, que é o LCP. Tá bom? É o FCP, desculpa, não é o LCP não. É o FCP. O Google está analisando apenas o FCP da sua página, que é o First Compaint. E a partir do FCP, que é aquela primeira pintagem da tela, ele vai te criteriar, ele vai rodar a auditoria dele em cima disso. Ou seja, é bem porca. Afinal de contas, que você não tem uma realidade da página inteira. Beleza? Então, esses são os fatores. E agora, vamos falar do fechamento disso tudo. Flávio, qual ferramenta que eu devo utilizar? Qual eu não devo utilizar? Eu devo ignorar o Google PageSpeed? Não devo utilizar o Google PageSpeed? Devo utilizar o GTMetrics, o Pingdom? Qual ferramenta que eu devo utilizar? Primeira coisa, vamos lá. A ferramenta do Google, ela não deve ser ignorada, mas ela também não deve ser levada em consideração ao extremo. Entenda que eu vejo muitas pessoas presas na ferramenta do Google. Ai, a minha nota está horrível no Google, mas a nota da pessoa está abrindo em 800 milissegundos no GTMetrics. Entenda que, se você tirou uma nota ruim na ferramenta do Google, significa que você foi não penalizado em algum critério que o Google acha importante, mas não necessariamente aquele critério você consegue tirar do seu site. Tá bom? Se você começar a pensar dessa forma, você vai querer que o seu site funcione em conformidade com tudo que o Google diz que é o certo. E nem sempre o que o Google diz que é certo, é certo mesmo. Tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. Você está sendo avaliado por uma ferramenta que tem os seus próprios critérios, que muitas vezes eles são privados. Tá bom? Quando eu digo que são privados, que pertencem ao Google. Tá? Segundo fator. A ferramenta do Google, ela leva em consideração, tá bom? O histórico que o Google já tem dos seus usuários. Só que o Google tem o Search Console e o Google Analytics. Se você quer levar em consideração a performance da sua página, utilize o Google Analytics e o Google Search Console como métricas para o Google. Se você quer uma dica do Google, utilize o Analytics e utilize o Google Search Console. Eles vão te dar uma nota baseada, de fato, nos usuários que navegam no seu site. Você está vendo o relatório, você está vendo que aquelas suas páginas estão performando bem ou mal. Tá bom? Mas não deixe de testar o seu site. Só que se você tirar uma nota ruim no Google Page Speed, fique tranquilo, fique de boa. Não leva ferro e fogo, não. Tá bom? Já o GTmetrics é para você testar o tempo de carregamento da sua página. Tá bom? Essas ferramentas, GTmetrics, Pingdom, WebPageTest, elas medem o tempo total decorrido de carregamento. Ou seja, são ferramentas para você fazer testes diários da página. Página a página, tá bom? Lembre-se que essas ferramentas, elas testam páginas individualmente. Elas não testam o seu site inteiro. Então, se você tem uma landing page que vai fazer uma fórmula de lançamento, vai fazer um lançamento semente, o que for, vai fazer um Google AdWords, um Facebook Ads, o que for, você pode testar essa página individualmente e você vai ter uma surpresa, que é, essa página vai ter uma nota melhor do que a sua homepage. Afinal de contas, a sua homepage é apenas uma página. E você tem que analisar, na verdade, a página que mais gera conversão no seu site. Beleza? Então, vamos lá. GTmetrics, Pingdom e WebPageTest.org são ferramentas para você fazer testes diários. E são essas ferramentas que você vai trabalhar de forma rotineira. A ferramenta do Google utiliza ela ali de boa, tranquilo, mas não leva ferro e fogo. E para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte. Você deve estar se perguntando, por que o Flávio analisou o site do Magazine Luiza? Certo? Por quê? Vamos lá. Eu vou explicar por que. Alguns aqui já sabem, mas para você que ainda não sabe, não caiu a ficha, o Magazine Luiza é um dos maiores marketplaces que nós temos aqui no Brasil. Ok? Se você parar para pensar, quanto que é o faturamento do Magazine Luiza? É gigante, não é? É muito grande, muito grande mesmo. Magazine Luiza, bilhões de reais todos os meses. Eu acredito que seja bilhões ou bilhões, não sei quanto que isso fatura. Eu liguei até para a Luiza para ver quanto que ela faturava, ela não quis me falar. Tá bom? Então, o que que acontece? Pensa comigo. Olha a nota que o Magazine Luiza recebeu, mesmo redirecionando o usuário para uma página mobile. Uma nota de 17. E aí eu te pergunto, será que essa nota de 17 está fazendo ela perder dinheiro? Ela não, as palavras-chave dela, performar ruim? Obviamente que não. Obviamente que não. Se isso fosse uma verdade absoluta, com certeza o time de tecnologia do Magazine Luiza já teria se atentado para isso e já teria feito alguma coisa a respeito. Mas eles sabem que não é isso aqui que vai ganhar o jogo. Tá bom? Tanto é que eles ignoraram isso aqui. Olha a nota da Magazine Luiza no Page Speed Insights. Ok? E aí eu te falo, Flávio, por que ela tirou uma nota tão ruim? Tá bom? Muito simples. Se você entrar no Magazine Luiza, tem slider para todo lado, tem efeitos aqui de entrada, tem umas firulinhas aqui de carrossel. Tem uma página bem grande. E aí eu te falo, você acha mesmo que a Magazine Luiza está hospedada o quê? Numa hospedagem compartilhada da vida? Não. Obviamente ela está numa mega master, blaster, estrutura com replicação, com CDM, com tudo que você imaginar. Coisa que talvez você nunca vai ter na sua vida com o voador de pressa. E eu te falo, olha a nota dele. Então, eu não quero que você seja cruel com você mesmo. A Magazine Luiza, se isso fosse tão importante assim a ponto, ela já teria contratado os melhores engenheiros da galáxia para fazer a nota dela bater 100% nessa parada toda que a gente chama de performance. E isso, obviamente, ela ia soltar um comunicado na internet. Magazine Luiza, depois da nota dela sair de 3 segundos para 0, alguma coisa de segundo, o faturamento dela subiu de 500 milhões para 1 trilhão de reais, porque ela conseguiu reduzir 2 segundos de performance. Performance é importante? É. Mas você tem que trabalhar, trabalhar, e você tem que começar a medir até que ponto isso está fazendo você perder dinheiro. Perder dinheiro. Veja bem, Magazine Luiza deve ter o melhor data center do mundo? Sim, deve ter. Deve ter um dos melhores servidores do mundo? Sim, deve ter. Deve ter uma baita de uma equipe fodástica por trás? Sim, deve ter. Deve ter profissionais que manjam muito de performance? Muito mais do que a gente possa imaginar? Sim, deve ter. Deve ter muitos engenheiros, deve ter uma galera, sim, fantástica por trás. Só que eles analisam uma coisa que se chama três letras. R-O-I. ROE. Retorno sobre investimento. E o retorno sobre investimento não tem a ver só com dinheiro. Ah, eu vou investir e vou ter de volta. Não. Será que eu vou investir energia e isso vai me voltar como dinheiro? Será que se meu site carregar, será que eles já não fizeram esse teste do tipo Ah, o site carregava em oito segundos, agora está carregando em três. Quanto que aumentou do meu faturamento? Ah, aumentou R$500. Não vale o retorno sobre investimento. Ok? Por isso que eu trouxe o site do Magazine Luiza Para mostrar para vocês que a performance, ela sim é importante, mas não é para você também morrer de trabalhar, não é para você perder semanas, dias, meses, para aumentar um segundinho que seja, porque você está querendo. Então, vamos falar de business. O que é falar de business? Espera aí. Quanto de faturamento o seu negócio gera hoje? Quanto? Se eu te perguntasse, você que está me assistindo, você fatura quanto por mês? Mil? Cinco mil? Dez mil? Cem mil? Cem mil? Um milhão? Quanto que você fatura? Flávio, eu ainda não estou faturando nada. Amigo, se você ainda está na casa do zero faturamento, a performance não é a sua prioridade. Não é a sua prioridade. A sua prioridade é cliente. Cliente. Vai produzir conteúdo, vai criar engajamento nas redes sociais, vai criar um blog, vai criar um canal no YouTube, vai criar uma audiência, vai criar uma autoridade. Depois que você começar a faturar, você começa a investir em performance. Porque eu vejo pessoas com faturamento zero, perdendo meses, instalando plugin, tirando plugin, troca servidor, faz isso, faz aquilo. E se matando de trabalhar, tem um monte de publicidade na internet falando que vai melhorar a performance das galáxias e etc. Galera, vamos falar de business. Se a gente fosse falar de business e a pessoa que está querendo falar com você alguma coisa de um curso, fala assim, ó, eu tenho faturamento zero. O mais sensato é a pessoa falar, olha, você tem outras prioridades, performance não é a sua. Infelizmente. Só que está todo mundo querendo vender o tempo inteiro. Vamos ajudar. Entendeu? Então, se você está assistindo esse vídeo e chegou até o final, se você tem faturamento zero, pare de procurar sobre performance. Pare. Isso é uma métrica da vaidade. Uma métrica da vaidade. Para com isso. O seu negócio está indo para um buraco porque as pessoas estão querendo te convencer do contrário. Estão querendo te convencer do contrário. Estão querendo te convencer que você tem que ter uma nota A para você ter resultado. mentira, pega sites da Amazon, Google, Magazine Luiza, pega Shoptime, pega qualquer grande desses marketplaces, pega aí meusucesso.com, WhatsApp, Ingestal, qualquer coisa desses grandes negócios que já faturam. Começa a olhar a performance do site deles. Você precisa jogar o jogo dos negócios e não o jogo da notinha. Para de jogar o jogo da notinha. Sabe o que fica me parecendo quando a pessoa fala assim, ah, eu tenho que tirar a nota A. Aquele menino que está lá no ensino médio, que tem que tirar a nota A para mostrar para a mãe. É isso que fica parecendo. Ah, porque se eu chegar em casa e te mostrar uma nota C para a minha mãe, ela vai me pôr de castigo. Para com isso. Esse jogo é um jogo muito mais sério. Nós estamos falando de negócios. Negócios a longo prazo. E aí eu vou te falar. O Sebrae fala que alguns negócios quebram com dois anos. E sabe por que que eu acredito que um negócio quebra com dois anos? Porque os empresários não sabem para onde ir e gastam um baita de um tempo fazendo o que não precisa e quando não precisa. Gastam meses tentando tirar uma nota A para mostrar para alguém que não vai provar nada. Sabe aquela nota A que você tirou na prova de matemática que não prova nada? Só prova que você fez uma decoreba e foi lá e marcou tudo certo? Não prova nada. Não prova nada. Então, se você quer provar alguma coisa para alguém que você é foda, faz o seguinte. Prova que o seu faturamento saiu de zero a um milhão sem mexer com isso de performance. Estou falando que a performance deve ser ignorada? Não. Não. Absolutamente não. Estou dizendo que você tem o momento certo disso entrar na sua pauta como prioridade. Tá? Prioridade. Então, tome muito cuidado porque talvez isso está mandando seu negócio para um buraco. E tem uma galera contribuindo para isso. Colocando sal e sazum em cima, temperando e falando assim, ó, ganhei mais milzinho desse, ganhei mais quinhentão desse, ganhei mais... E você entra, faz um curso, gasta tempo, comprou plug-in, trocou de servidor, trocou de hospedagem, fez isso, fez aquilo, amigão. Você tem zero de faturamento, você não tem dinheiro para comprar plug-in. Você não tem dinheiro para comprar plug-in. Você não tem dinheiro para comprar uma VPS. Você não tem nada. Para que performance está na sua pauta? Eu estou sendo repetitivo aqui? Estou. Mas toma cuidado com isso. Beleza? Um forte abraço. E é isso aí.